Vem cá, a Polícia Civil investiga a morte de um ex-jogador de futebol no último domingo aqui em Belo Horizonte. Jorge Balbino Júnior, o Juninho tinha 30 anos e estava numa festa no sábado na casa do atacante do Cruzeiro, Rafa Silva, quando passou mal. A reportagem é do Luiz Casoni, vamos lá. Do IML em Belo Horizonte, o corpo do ex-jogador foi levado para Londrina, no Paraná, onde foi velado nesta quinta-feira. Jorge Balbino Júnior, conhecido como Juninho, passou mal durante uma festa no último fim de semana na capital mineira, na casa do atacante do Cruzeiro, Rafa Silva. Os dois conviviam desde a época em que jogavam juntos no Curitiba. É um irmão, um irmãozão, um irmãozão que desde criança a gente começou a carreira juntos, jogando bola, depois ele começou a trabalhar para mim, assim, na nossa empresa. E é difícil, é difícil eu explicar, né, tudo que eu passei ali naquele momento, mas é um momento bem triste. Juninho foi levado às pressas de ambulância para o Hospital Risoleta Neves. Mesmo depois de ficar na UTI, o ex-jogador não resistiu. Foi o pai de Juninho que veio ao IML em BH liberar o corpo. Eu fiquei muito preocupado, nervoso, viajei imediatamente para cá, né, e lamentavelmente, quando chegamos aqui, ele já havia falecido. A família de Juninho informou para o jornalismo da Record TV que autorizou a doação de órgãos e que cinco pessoas que aguardavam por um transplante foram beneficiadas. A morte cerebral do ex-jogador foi confirmada no hospital. Agora, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a causa da morte. O laudo do IML deve ficar pronto em 30 dias. Fãs e amigos lamentaram nas redes sociais a morte de Juninho, assim como o ex-clube dele, o Curitiba, por meio do site oficial do clube. O ex-jogador deixou os gramados depois de uma lesão grave em 2017. Ele também teve passagens por clubes na Hungria, Ucrânia e Eslováquia. Deus prepara tudo para a vida da gente, né? Ele deixa dois filhos, um de um ano e um de dois anos, para que nós possamos consolar a nossa dor, a nossa saudade nos filhos dele. Agora a gente tenta se erguer de novo, né? Tentar viver sem a presença dele, que para mim era muito importante onde eu ia, ele estava junto. Fazia questão de estar com ele e ele comigo. Então, é um sentimento que eu vou... é um pedaço de mim que se foi, né?